Embarca antes quem antes chegou Antes do filho e do pai e do avô Esperar o menino pra continuar Outra estrada que mal começou Cuidar da semente até virar flor Abre os ouvidos e aprende a escutar A vida Como fogo e como rio Não morre acontecendo Passa e nem se viu Na mesma cama onde sempre deitou Naquele tempo em que era Senhor De todo mundo se quisesse andar E da varanda alguém acenou Adeus àqueles dias de calor Tanta saudade daquele lugar A vida Como fogo e como rio Não morre acontecendo Passa e nem se viu Passa e nem se viu A vida Como fogo e como rio Não morre acontecendo Não morre acontecendo Não morre acontecendo Passa e nem se viu Passa e nem se viu Passa e nem se viu